O palco, dedicado aos meus pais. Para mim, a felicidade está no enigma da poesia. A fixação, a frustração, a cólera, o ódio, o amor, fazem parte do ego. Mas a luta está travada, a plateia está repleta de sentimentos e emoções. Mas o ator principal é o que tira as máscaras e arrebenta o palco. O amanhã, todo dia nasce, é futuro, é presente, é passado. E todo dia é dia de recomeçar. 8 de abril de 1980, Antigo Camargo. Parabéns, mestre. Parabéns. Parabéns.